Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o fragmento 1 da parte 2 do livro A Voz do Silêncio, de Helena Bavastix. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Parte 2. Prefácio. As páginas seguintes procedem do livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras que no Oriente se põe nas mãos dos estudantes místicos. O conhecimento desses preceitos é obrigatório naquela escola, cujos ensinamentos são aceitos por muitos teosofistas. Assim como o Seide Cor, muitos deles, sua tradução me foi uma tarefa relativamente fácil. É bem sabido que na Índia, os métodos de desenvolvimento psíquico diferem segundo os gurus, instrutores ou mestres. Não só porque pertencem a diferentes escolas de filosofia, de que existem seis, se não porque cada guru tem o seu próprio sistema, que geralmente ele mantém muito secreto. Mas além dos Himalaias, o método não difere nas escolas esotéricas, a não ser que o guru seja um simples lama, apenas um pouco mais instruído do que aquele que ele ensina. A obra da qual traduzo isto faz parte da mesma série de que se extraíram as instâncias do livro de Dizian, em que se baseia a doutrina secreta. Ao livro dos Preceitos de Ouro, se arroga a mesma origem da obra mística, chamada Para Marta, que segundo nos diz a lenda de Nagarjuna, foi transmitida ao grande Arat pelos Nagãs, ou serpentes, na verdade, um dos nomes dados aos antigos iniciados. Todavia, suas máximas e ideias, com quanto nobres e originais, são a miúde encontradas, sob diferentes formas em obras sânscritas, tais como o Jana Neshwari, esse magnífico tratado místico, em que Krishna descreve a Arjuna, em cintilantes cores, a condição de um yogi plenamente iluminado, e ainda em certos Upanishads. Isto é muito natural, desde que a maioria dos maiores Arates, se não todos os primeiros seguidores de Gautama Buda, eram hindus e arianos, e não mongólicos, especialmente os que emigraram para o Tibete. São muito numerosas as obras deixadas, só por Arya Sanga. Os preceitos originais estão gravados em lâminas finas e oblongas. As cópias estão muito frequentemente em discos. Estes discos, ou lâminas, são geralmente preservados dos altares dos templos anexos, aos centros, onde se acham estabelecidas as escolas chamadas contemplativas, ou Mahayana, e Yoga Sharya. Estão escritos de várias maneiras, às vezes em tibetano, mas a maioria em ideografias. A língua sacerdotal, Senzar, além de ter alfabeto próprio, pode ser traduzida em criptogramas, que tem mais de ideografias do que de sílabas. Outro método, Lug, em tibetano, é o emprego de números e cores, cada qual correspondendo a uma letra do alfabeto tibetano. Trinta letras simples e setenta e quatro compostas, formando assim um alfabeto criptográfico completo. Quando se usam ideografias, há um método definido de ler o texto, pois em cada caso, os símbolos e sinais usados na astrologia, isto é, os doze animais do zodíaco, e as sete cores primárias, cada qual um trio de matizes, isto é, o claro, o primário, e o escuro, correspondem às trinta e três letras do alfabeto simples, para formar palavras e sentenças. Porque neste método, os doze animais repetidos cinco vezes, e conjugados com os cinco elementos, e as sete cores, propiciam um alfabeto inteiro, composto de sessenta letras sagradas, e doze sinais. Um sinal colocado no princípio do texto, determina se o leitor deverá soletrá-lo à maneira hindu, em que cada palavra é simplesmente uma adaptação sânscrita, ou à maneira chinesa de ler os ideógrafos. Todavia, a maneira mais fácil, é a que permite ao leitor, não empregar nenhuma língua especial, ou empregar qualquer língua que lhe agrade, pois os sinais e símbolos, eram como são os números, ou algarismos árabes, propriedade comum, e internacional, entre os místicos iniciados, e seus adeptos. A mesma peculiaridade, é característica de uma das formas da escrita chinesa, a qual pode ser lida com igual facilidade, por qualquer um que conheça os caracteres. Por exemplo, um japonês pode lê-la tão prontamente em sua própria língua, como um chinês na sua. O livro dos preceitos de ouro, dos quais alguns são pré-budistas, enquanto outros, pertencem a uma data posterior, contém cerca de 90 pequenos tratados diferentes. Textes aprendi de cor, 39, há anos. Para traduzir o resto, eu teria de recorrer às notas disseminadas, por entre um número demasiado grande de papéis e apontamentos, colecionados durante os últimos 20 anos, e nunca postos em ordem, para de algum modo facilitar a tarefa. E por outro lado, tampouco se poderia traduzir tudo isso, para dá-lo a um mundo demasiado egoísta e apegado, aos objetos sensórios, para estar de alguma maneira preparado, para receber devidamente uma ética tão exaltada. Pois, a não ser que um homem persevere seriamente no empenho de conhecer-se a si mesmo, jamais prestará prazerosamente ouvidos a conselhos de tal natureza. E contudo, essa ética enche volumes e mais volumes na literatura oriental, sobretudo nos Upanishads. Mata todo desejo de vida, diz Krishna a Arjuna. Esse desejo se cinja ao corpo, o veículo do eu, não ao eu, que é eterno, indestrutível, que não mata nem é morto. Kata Upanishad. Mata a sensação, ensina a Sutanipata. Olha por igual o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória e a derrota. Ainda, busca refúgio só no eterno. Destrói o sentimento de separatividade, repete Krishna por todas as formas. A mente, manás, que segue os errantes sentidos, torna a alma, budi, tão desvalida, quanto o barco que o vento desnorteia sobre as águas. Bhagavad Gita, 267. Portanto, julgou-se preferível fazer uma seleção judiciosa, apenas dos tratados, que mais conviessem aos poucos e verdadeiros místicos na sociedade teosófica, e que seguramente correspondessem às suas necessidades. Somente esses poucos apreciarão as palavras de Krishna Christus, o Eu Superior. Os sábios não se afligem nem pelos vivos, nem pelos mortos. Jamais deixei de existir. Nem tu, nem estes condutores de homens, nenhum de nós deixará jamais de existir no futuro. Bhagavad Gita 2, 11 e 12. Nesta tradução, fiz o máximo para conservar a poética beleza da língua e imaginação que caracterizam o original. Até que ponto este esforço foi bem sucedido, caberá ao leitor julgar. HPB, dedicado aos eleitos. Fragmento 1, A voz do silêncio. Estas instruções são para os que ignoram os perigos dos idios interessados, inferiores. Quem quiser ouvir a voz de Nadam, o som insonoro e compreendê-la, tem de aprender a natureza de Darana. Tendo se tornado indiferente aos objetos de percepção, o discípulo deve buscar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que desperta a ilusão. A mente é o grande assassino do real. Que o discípulo mate o assassino. Porque, quando para si mesmo a sua própria forma lhe parecer irreal, tal qual o são, ao despertar, todas as formas vistas em sonhos, quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o um, o som interno que mata o externo. Só então, e não antes, abandonará ele a região de Asat, o falso, para entrar no reino de Sat, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos carnais tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar tão surda aos rugidos, como aos murmúrios, aos gramidos dos elefantes oivantes, como ao argenta e ao zumbir do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar-se, deve estar unida ao falante silencioso, como a forma a ser tomada pela argila, e primeira unida à mente do ceramista, porque então a alma ouvirá e se recordará e ao ouvido interno falará. A voz do silêncio, que dirá, se tua alma sorrir ao banhar-se na luz solar de tua vida, se tua alma canta dentro de sua crisálida de carne, se tua alma chora em seu castelo de ilusões, se tua alma luta para romper o fio de prata que a liga ao mestre, sabe, ó discípulo, que tua alma é da terra. Quando ao tumulto do mundo, tua alma desabrochando dá ouvidos, quando a rugente voz da grande ilusão da tua alma responde, quando bedrosa, ante a visão das cálidas lágrimas da dor, e aturdida pelos gritos do desespero, tua alma se recolhe como tímida tartaruga na carapaça do agocentrismo, sabe, ó discípulo, que dos seus deuses, silencioso, tua alma é um sacrário indigno, quando, mas forte já, tua alma se desliza fora de seu seguro retiro, e desprendendo-se, estende seu fio de prata, e projeta-se adiante, quando contempla a sua imagem, nas ondas do espaço, e murmura, isto sou eu, declara, ó discípulo, que tua alma está presa nas teias da ilusão. Esta terra, ó discípulo, é a sala das tristezas, na qual, ao longo da senda de terríveis provações, estão colocadas armadilhas, para apanhar teu ego pela ilusão, chamada grande heresia. Esta terra, ó ignorante discípulo, nada mais é, que a lúgubre entrada ao crepúsculo, que precede o vale da verdadeira luz, aquela luz, que nenhum vento pode extinguir, aquela luz, que arde sem pavio nem combustível, diz a grande lei, Para te tornardes o conhecedor do eu total, deves primeiro ser o conhecedor do eu, para alcançar o conhecimento desse eu, tens de renunciar o eu, ao não eu, o ser, ao não ser, e então, poderás repousar entre as asas da grande ave. Sim, doce é o repouso entre as asas, do que não nasce nem morre, mas é o a um, através de idades eternas, cavalga a ave da vida se queres saber, renuncia a tua vida se queres viver, três salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas, três salas, ó vencedor de marã, te levarão através de três estados, ao quarto, e daí, aos sete mundos, os mundos do eterno repouso. Se queres aprender seus nomes, então escuta e recorda-te. O nome da primeira sala é ignorância, avdia, é a sala em que viste a luz, em que vives e morrerás. O nome da segunda sala, é a sala da instrução, nela tua alma achará, as flores da vida, mas debaixo de cada flor, está uma serpente enrolada. O nome da terceira, é a sala da sabedoria, além da qual, se estendem as águas, sem praias de Akshara, a fonte indestrutível, da onisciência. Se queres atravessar seguro, a primeira sala, não tomes os fogos da luxúria, que ali ardem pela luz do sol da vida. Se queres atravessar seguro, a segunda sala, não te detenhas a aspirar, o aroma de suas narcóticas flores. Se queres livrar-te das cadeias cárnicas, não procures o teu guru, nessas regiões maiávicas. Os sábios não se detêm, nas regiões deleitosas dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às melífluas vozes da ilusão. Procura na sala da sabedoria, aquele que te dará o nascimento. Na sala que está mais além, onde se desconhecem todas as sombras, e onde a luz da verdade brilha com inalterável glória. O que é incriado em ti, como reside nessa sala. Se queres alcançá-lo e combinar os dois, deverás despirte de tuas escuras roupagens de ilusão. Sufoca a voz da carne. Não permitas que nenhuma imagem dos sentidos se interponha entre a luz do incriado e a tua. E assim, as duas poderão fundir-se numa. E tendo aprendido tua própria asnana, foge da sala da instrução. Esta sala é perigosa em sua pérfida beleza. É necessária só para a tua aprovação. Cautela, Lanul. Não vá a tua alma, deslumbrada pelo falaz esplendor. Demorar-se e ficar presa à sua luz enganadora. Esta luz brilha da joia do grande sedutor, Mara. Ela enfeitiça os sentidos cegamente e deixa o incalto com a qual há um abandonado náufrago. A mariposa, atraída pela luz deslumbradora de tua lâmpada noturna, está condenada a perecer no azeite viscoso. A alma incauta, que fracassa em lutar contra o zombeteiro demônio da ilusão, retorna à terra, escrava de Mara. Contempla os hostes de almas, observa como elas flutuam sobre o tormentoso mar da vida humana e como, exaustas, sangrando, rotas as asas, vão caindo nas infladas ondas, sacudidas por feros vendavais, acossadas pelo furacão, derivam para os remoinhos e desaparecem no primeiro grande vórtice. Se, através da sala da sabedoria, queres alcançar o vale da bem-aventurança, discípulo, fecha teus sentidos à tremenda e grande heresia da separatividade que te aparta dos demais. Não deixes que teu nascido no céu, submerso no mar de Maia, se desprenda do Pai Universal, alma, porém que o ígneo poder se retire para a câmara mais íntima, a câmara do coração, e a morada da mãe do mundo. Então, do coração esse poder acenderá à sexta região, à mediana, o lugar entre os teus olhos, quando ele se torna o hálito da alma única, a voz que enche tudo, a voz de teu mestre. Só então podem tornar-te um caminhante do céu, que pisos ventos rente às ondas, sem que seu passo toque as águas. Antes de pousares teu pé no último degrau da escada, na escala dos sons místicos, de sete maneiras diferentes, tem de ouvir a voz de teu deus interno. O primeiro som é como a da doce voz do Roussinol, cantando uma canção de despedida à sua companheira. O segundo som vem como o som de um margento símbolo dos dianes, despertando as estrelas lucinantes. O seguinte é como o lamento melodioso do duende oceânico, preso à sua concha. A este se segue o canto divinar. O quinto chia em teus ouvidos qual o som de uma flauta, e em seguida se transforma num toque de corneta. O último soa como o surdo ribombo do trovão. O sétimo som absorve todos os outros, que morrem para não mais se ouvirem. Quando os seres estão mortos e postos aos pés do mestre, então o discípulo imerge no um. Torna-se esse um e nele vive. Antes de penetrar na senda, tens de destruir o teu corpo lunar, purificar o teu corpo mental e limpar o teu coração. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade e da monção. A gota de orvalho do céu, brilhante no coração do lótus ao primeiro raio matutino, ao cair na terra converte-se num pingo de lama. Eis que a pérola é agora uma partícula de lodo. Luta com os teus pensamentos impuros antes que te dominem. Trata-os como eles querem tratar-te, porque se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara bem, esses pensamentos te dominarão e matarão. Acautela-te, discípulo, não deixes aproximar nem mesmo a sua sombra, porque esta crescerá, aumentará em tamanho e poder. E então, essa coisa escura absorverá o teu ser antes que tenha te apercebido bem da presença do monstro adiundo e negro. Antes que o poder místico possa fazer de ti um deus, o Lanul, deves ter adquirido a faculdade de matar à vontade a tua forma lunar. O eu de matéria e o eu de espírito jamais podem reunir-se. Um deles tem de desaparecer. não há lugar para os dois. Antes que a mente de tua alma possa compreender, o casulo da personalidade deve ser esmagado e extirpado e o verme dos sentidos destruído, sem qualquer possibilidade de ressurreição. Não podes percorrer a senda enquanto não te tornares a própria senda. Que tua alma dê ouvidos a todo grito de dor tal como o lótus abre o seu coração para sorver o sol matutino. Não deixes o fero sol secar uma única lágrima de dor antes de a haveres tu mesmo enxugado no olho de quem sofre. Porém, que cada ardente lágrima humana goteje em teu coração e ali permaneça. Nem tampouco a enxugues enquanto não for retirada a dor que a causou. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são as correntes que regam os campos da caridade imortal. É neste solo que cresce a flor da meia-noite do Buda, mais difícil de se achar, mais rara de se ver que é a flor da árvore e vogai. É a semente que livra do renascer e isola o arado. Tanto dos conflitos como da concuspicência guiam-o pelos campos do ser para a paz e a beatitude conhecida só no país do silêncio e do não ser. Mata o desejo, mas se o matares, acautela-te bem para que não ressuscite depois de morto. Mata o amor à vida, mas se mata, astanha-a, que não o seja pela vida eterna e sim para substituir o fugaz pelo duradouro. Não desejes nada, não te amofines contra o karma nem contra as imutáveis leis da natureza, mas luta só contra o pessoal, o efêmero e o perecível. Ajuda a natureza e coopera com ela e a natureza ter-te-ar por um de seus criadores e se te tornará obediente. E ante de ti ela abrirá de par em par os portais de suas câmaras secretas e desvendará ante tua vista os tesouros escondidos no mais profundo de seu seio puro e virgem. Não maculada pela mão da matéria, ela mostra seus tesouros tão só ao olho do espírito, o olho que nunca se fecha, o olho para o qual não há véu algum em todos os seus reinos. Então ela te mostrará os meios e o caminho, o primeiro portal e o segundo e o terceiro e mesmo até o sétimo. E depois, a meta, além da qual banhadas na luz solar do espírito, há glórias inauditas só visíveis aos olhos da alma. Há apenas um caminho para a senda e só bem no seu final se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual acende o candidato é formada de degraus de sofrimento e dor que só podem ser aplacados pela voz da virtude. Ai de ti, discípulo, se restar um só vício que não tenhas deixado atrás, pois então a escada cederá e te deitará abaixo. Seu pé está apoiado no profundo lodo de teus pecados e falhas e antes que possa tentar atravessar este largo abismo de matéria, tens de lavar teus pés nas águas da renúncia. Cuida que não ponhas um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ouse macular um só degrau com pés lamacentos, a lama vil e viscosa secará, torna-se apegajosa e acabará por colar-lhe o pé ao degrau. E como uma ave presa no visco do caçador astuto, ele será afastado de todo o progresso anterior. Seus vícios tomarão forma e o arrastarão à queda. Seus pecados levantarão a voz, como o riso lhe o soluço do chacal depois do sol posto, os seus pensamentos se tornarão um exército e o levarão como escravo cativo. Mata os teus desejos, Lanul. Torna impotentes os teus vícios antes de dares o primeiro passo na solene viagem. Estrangula os teus pecados e emudece-os para sempre antes de levantares o pé para subir a escada. Silencia os teus pensamentos e fixa toda a tua atenção em teu mestre que ainda não vês, mas já sentes. Funde num só sentido todos os teus sentidos se estar seguro contra o inimigo e só por meio deste sentido oculto na cavidade de teu cérebro que a íngreme senda para o teu mestre pode descortinar-se aos olhos turvos de tua alma. Lombo e penoso é o caminho diante de ti ó discípulo um simples pensamento sobre o passado que deixaste atrás te arrastará para baixo e terás que começar de novo a subida mata em ti toda a memória de experiências passadas não olhes para trás ou estarás perdido não creias que a luxúria pode ser aniquilada se satisfeita ou saciada pois isto é uma abominação inspirada por Mara é nutrindo o vício que ele cresce e se robustece tal como a lagarta engorda no coração da flor a rosa deve voltar a ser o botão nascido de sua haste materna antes que a parasita lhe tenha roído o coração e chupado a seiva vital a árvore dourada faz brotar seus botões de gema antes que lhe debaste o tronco o discípulo deve recobrar o estado infantil que perdeu antes que o primeiro som lhe possa cair no ouvido a luz do único mestre a áurea e imarcessível luz do espírito lança seus fúrgidos raios sobre o discípulo desde o primeiro instante seus raios penetram as espessas e negras nuvens da matéria ora aqui ora ali estes raios a iluminam como os raios do sol iluminam a terra através da espessa folhagem da floresta mas ó discípulo a não ser que a carne seja passiva a cabeça calma a alma firme e pura como diamante cintilante o fulgor não chegará a câmara sua luz solar não aquecerá o coração nem os sons místicos das alturas acásticas alcançarão o ouvido ainda que ávido no estágio inicial a menos que ouças não poderás ver a menos que vejas não poderás ouvir ouvir e ver eis o segundo estágio quando o discípulo vê e ouve quando cheira e gosta estando os olhos e a boca fechados e os ouvidos e nariz tapados quando os quatro sentidos estão fundidos e prontos para tornar-se o quinto o do tato interno então ele passou para o quarto estágio e do quinto ó matador de teus pensamentos todos estes tem de ser mortos de novo sem mais possibilidade de reanimação aparta tua mente de todos os objetos externos de todas as impressões externas aparta as imagens internas para que sobre a luz de tua alma não lancem uma sombra escura estáis agora em darana o sexto estágio quando houveres ingressado no sétimo estágio não perceberás mais os sagrados três pois terás de tornado esses três tu próprio e a mente como gêmeos no mesmo nível e a estrela que fulgura no alto os três que moram na glória e a beatitude inefáveis perderam os seus nomes agora no mundo de maia tornaram-se tão só uma estrela o fogo que arde mas não queima aquele fogo que é o upade da chama e isto o yoga e o yoga e o yoga e o yoga é o que os homens denominam diana o precursor direto de samadhi e agora teu eu está perdido no eu tu mesmo em ti mesmo imerso naquele eu do qual primitivamente irradiaste onde está a tua individualidade lanu onde está o próprio lanu ex a chispa perdida no fogo a gota dentro do oceano o raio sempre presente tornado o todo e a eterna irradiação e agora lanu tu és o autor e o espectador o irradiador e a irradiação a luz do som e o som na luz conheces ó bem aventurado os cinco impedimentos és o seu vencedor o senhor do sexto o enunciador das quatro verdades a luz que nele se projeta irradia de ti ó tu que eras discípulo mas agora é instrutor e destas verdades noventa e quatro não conheceste todas as misérias a verdade primeira não venceste o rei dos maras entre si o portal da conjunção a verdade segunda não destruístes o pecado no terceiro portal e não atingiste a terceira verdade não entrastes em tal assenta que conduz ao conhecimento a quarta verdade e agora descansa sobre a árvore de bode que é a perfeição de todo conhecimento pois sábio tu és o mestre do samadhi o estágio da visão infalível contempla tu te tornastes a luz tu te tornastes o som tu és o teu mestre e o teu deus tu próprio és o objeto de tua busca a voz que incessantemente soa através de eternidades isenta de mudanças os sete sonhos em um só a voz do silêncio aum tat sat